Como instalar iluminação no jardim? Grau de dificuldade, dois martelos. Prática e segura, a iluminação exterior realça o jardim. Uma instalação a ser implementada segundo as regras de arte para a sua segurança. Irá precisar de focos de encastrar, candeeiros de pé, areia, vedação de aviso, bainha de proteção TPC vermelha, cabos de três condutores rigidos U1000R2V, cimento, buchas e parafusos de apoio. Basta ter um testador, uma pá de jardim, uma pá, um nível de bolha, uma gamela, uma colher, um alicate de corte, um alicate de descarnar, uma chave de fendas de eletricista, um lápis, um berbequim e um escadote. Antes de qualquer intervenção, desligue a energia no disjuntor principal e verifique se não há corrente com o testador. A fonte de alimentação da sua instalação elétrica externa é realizada a partir do quadro geral de distribuição dos circuitos. Coloque uma proteção diferencial de 30 miliampéres no topo do seu novo circuito. A partir daí, crie uma ou mais linhas de acordo com as suas necessidades, protegidas por um disjuntor de 10 amperes para circuitos de iluminação e 16 amperes para circuitos de tomadas. Para evitar danificá-los, os cabos elétricos devem circular em bainhas, enterradas a pelo menos 50 centímetros de profundidade, com a presença de uma vedação de aviso. A profundidade é aumentada para 85 centímetros sob as áreas acessíveis aos carros. Depois de definir a localização das suas luzes, faça as trincheiras. Coloque uma camada de areia de 15 centímetros, coloque a bainha de proteção vermelha dos cabos e cubra-a com 10 centímetros de areia antes de colocar uma vedação de aviso vermelha. Deite mais 5 centímetros de areia por cima. Levante a bainha para a superfície do solo no local da sua futura eliminação. Se usar a mesma linha para alimentar dois ou três focos de encastrar, por exemplo, deixe uma margem de 30 centímetros acima do nível do solo e faça com que a linha vá para o próximo ponto por uma conexão posteriores em paralelo. As conexões elétricas ou religação de um novo circuito só podem ser realizadas dentro de corpos de iluminação ou caixa de junção vedada ligada a um poste. Em geral, o foco de encastrar é protegido por um envelope cilíndrico a remover para a instalação. Este cilindro deve repousar numa camada de cascalho que garanta a drenagem da água da chuva. Coloque o fundo do cilindro numa coroa de argamassa, verificando o nivelamento do solo. A argamassa não deve cobrir o centro do cilindro para uma drenagem livre. Aperte o anel e, em seguida, a junta de vedação no cabo. Retire a ponta dos três fios, encaixe o cabo dentro do foco e conecte-o ao bloco de terminais. Asegure-se da selagem, apertando a junta de vedação e instale o foco no local. Preencha à volta o local com terra misturada com um pouco de adubo, se semear relva. Para garantir uma boa estabilidade ao candeeiro, planeie uma base de cimento com 30 centímetros de profundidade. Levante o cabo de alimentação e a sua bainha no centro do suporte e deixe uma folga de 40 centímetros para a ligação futura. Marque os pontos de fixação e, em seguida, perfure. Engate as buchas nos orifícios e faça a ligação. Prenda o pé com segurança com parafusos de apoio. Em seguida, instale os outros elementos tubulares do mastro, passando a cabelagem para dentro de cada vez. Prepare a montagem da parte superior do mastro com os candeeiros de pé. Em seguida, fixe o último segmento da coluna e liga as iluminações. As iluminações recebem, então, lâmpadas de baixo consumo energético. Cubra com os chapéus para terminar. Cubra o cimento ainda visível com uma fina camada de terra e semeie alguma relva ao pé do candeeiro. Tudo o que precisa de fazer é ligar a energia para testar a sua iluminação. Ao entardecer, o jardim terá outro relevo. O que precisa de cada vez? A CIDADE NO BRASIL